Hoje eu trouxe aqui no canal, minha amiga, um prime caseiro para artesanato. Super fácil de fazer, os ingredientes nós temos em casa, super fácil e bem prático. Então, sempre que você precisar do prime, é só você fazer o seu. Não é legal? Muito bacana. E ele é bem resistente, olha só. Você pode passar a unha, que ele não sai. Então, se você gostou da dica e quer aprender a fazer, é só você assistir esse vídeo até o final, tá bom? E se você gostou, deixa o like. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana, que é esse, pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistir o vídeo meu. Porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo? Muito bem. É bem simples de fazer. Vamos precisar de um pó de contampa pra você guardar depois de pronto, tá? Vamos precisar de farinha de trigo, tinta látex, essa é de pintar a parede normal, água e cola para artesanato, cola branca, tá bom? Muito fácil. Vamos utilizar uma colher, tá? A medida é bem simples, é um por um. Tudo que você utilizar, uma medida, as outras são iguais. Então, uma colher de farinha, uma colher de tinta látex branca, tá vendo? E uma colher de cola. Aí, se você quiser fazer quantidades maiores, tipo um copo, uma xícara, é tudo um. Um copo de farinha, um copo de tinta látex, um copo de cola e a água é para dosar, tá bom? Então, tá. Colocamos as colheres no potinho, tá vendo? Muito fácil, né? Eu tô fazendo essa quantidade pequena, que é só para você ensinar, é para me ensinar aqui para você no canal. Mas aí, a quantidade você vai determinar, tá bom, minha amiga? Bom, colocamos três ingredientes, nós vamos mexer bem, tá? Até ela ficar tipo uma pastinha, bem lisinha, bem consistente, tá? Então, mexa bem, mexa bastante, e ela tem que ficar nessa textura, olha. Tá vendo? Uma pastinha. Certo? Fácil, né? Agora, nós vamos vir com a água e vamos dosando. Primeiro, você coloca uma colher apenas e vai mexer. Conforme você vai sentindo, você vai colocando mais água, aos poucos, tá, amiga? Não vai pôr muita água para ele não ficar aguado. Tem que ficar tipo um cremezinho, sabe? Bem líquido, mas não tão muito, assim, consistente, tá? Olha, eu já coloquei três colheres de água, tá vendo? Rasas, tá vendo? E para achar o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? Um cremezinho, tá vendo? Parece um creme de leite, ó. Para ele não ficar muito aguado. Se ficar muito aguado, não vai dar um bom resultado, tá? Então, até aí, muito fácil, né? Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de dez segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, para te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que está com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução para você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito, com sete aulas da Karine Otto. Para você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Certo. Agora, nós vamos aplicar em uma lata, tá vendo, ó? Peguei uma lata de leite aqui, que eu uso bastante, e também estou ensinando bastante coisa com latas, tá? E usando o Prime. Vamos pegar uma esponjinha, pode ser esponjinha de louça, tá? Ou essa esponjinha que eu estou utilizando. E vamos dar batidinhas em toda a superfície da peça, tá? A peça que você escolheu aí. Então, você vai fazer isso por toda a lata, tá certo? Dando batidinhas. Eu já fiz toda a minha, tá vendo? Você vai esperar secar e dar mais uma de mão, tá? Agora, eu vou fazer numa pet, ó, num plástico. Olha como ela adere super bem no plástico. É a mesma técnica. Vai dando batidinhas em toda a peça, tá vendo? Eu peguei apenas um pedaço de pet pra você ver, tá? Porque aqui é um vídeo bem curtinho, pra você ver como funciona o Prime caseiro. Olha, agora eu peguei a tampa da lata, tá vendo? Pra demonstrar aqui pra você, ó, como ela adere na superfície plástica, olha. Olha, já secou, já dei duas de mãos, tá vendo? Olha como ficou ótima. Você pode passar a unha, ó, não risca, não sai de jeito nenhum. Não é bom isso? E a economia que você vai ter, minha amiga, com o Prime, porque o Prime na loja de artesanato tá um absurdo de caro. Então, nada melhor que a gente fazer o nosso próprio Prime, não é mesmo? Gostou da dica, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim. E se não é inscrita, se inscreva. Vou te esperar no próximo vídeo. Beijos! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos, bem legais, e vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, eu tenho a paciência que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante para mim e para você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!